E aí meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu trago pra vocês aí um super lançamento que tá vindo pela senhora 8bitdo. Tá colocando mais um gamepad aí no mercado e eu vou trazer pra vocês todos os detalhes do que já foi anunciado por ela. Preço, análise, enfim. Vou tá comparando esse gamepad a alguns gamepads que a gente já tem no mercado também. E a gente vai ter uma análise breve aí sobre o que é que vai ser esse produto, o que é que ele vai entregar pra gente e se realmente vai valer a pena essa compra, tá? Quero aproveitar antes de iniciar o nosso vídeo, deixar aquele convite especial pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá aquela ajuda pra gente, galera. Não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever, ative aí o sininho de notificações pra receber tudo em primeiríssima mão. Compartilha esse vídeo com seus amigos, isso ajuda muito o nosso trabalho no YouTube. E vou aproveitar essa oportunidade também pra convidar vocês a participarem da nossa comunidade lá no Telegram e no Discord. Tem os links aí dos convites pra esses dois grupos na descrição desse vídeo. E lá com certeza é a melhor opção pra gente trocar aquela ideia e resenhar sobre qualquer produto que já passou aqui no nosso canal, hein? Dá aquele confere lá. Vamos seguindo aí então para o nosso vídeo e conferir todos esses detalhes de perto. Então, galera, agora que vocês já conseguem acompanhar a tela do meu computador, vou tá mostrando pra vocês alguns detalhes sobre esse produto que a 8BitDoor tá colocando no mercado. Pra quem não conhece, a 8BitDoor é uma fabricante também de gamepads que traz aí gamepads pra diversas plataformas, tá? Mas vamos lá, galera, pra o que realmente interessa, tá? Esse produto aqui, ele tem uma versão que já é bem difundida no mercado, que é justamente a versão do Xbox, uma versão Ultimate também, e que inclusive a galera considera melhor do que o próprio controle do Xbox, tá? Então, assim, é uma marca que vem forte, vem com um produto realmente bem bacana também, e que aparentemente tem uma qualidade muito boa também se comparada a outras marcas de mercado. Inicialmente, como eu falei pra vocês, vocês não conseguem comprar esse produto diretamente aqui no site, ou no AliExpress, ou na Amazon, o que dá pra fazer uma pré-compra, né? Um altar como pré-venda aqui, você consegue ver inclusive no site da Amazon que ele tá basicamente a 70 dólares, e eu fiz essa conversão direta aqui, dá cerca de 363 reais. Pra mim é um preço relativamente bom, tendo em vista que já vem a dock de carregamento, tá? E eu vou tá fazendo um breve comparativo com vocês aqui sobre alguns produtos que são concorrentes também. Eu acho que eu vou me atentar no momento, pra gente não estender tanto esse vídeo, com o Apex 3, que é o último lançamento da Flaidige, compatível também com o Nintendo Switch, inclusive foi o último que eu trouxe aqui pro canal. Vou deixar pra vocês cardzinho, pra vocês darem uma olhada aí. São gamepads que conseguem duelar basicamente aí por algumas funções, tá? Uns tem coisas diferentes do outro, mas a gente consegue ter uma noção aí, pelo que cada um entrega, a diferença de preço, e ver realmente se justifica o preço de um e o preço de outro, tá? Eu vou tá falando com vocês também, porque basicamente o meu Apex 3 tá aqui em mãos, é muito mais fácil eu pegar e demonstrar pra vocês, do que um produto que por enquanto eu não tenho como trazer aqui no canal, e mostrar até porque não foi lançado. Basicamente um gamepad que já vem com dock, isso ele sai na frente do Apex 3, porque o Apex 3 nessa versão, lembrando viu, nessa versão standard, ele não vem com a dock, apesar de ser compatível também com dock de carregamento, ter carregamento magnético. O nosso Apex 3 tem dock de carregamento que pode ser adquirida separadamente, inclusive tem uma outra versão do Apex 3, que é a Flight of Galaxy, que tem todo um visual diferenciado, é azul com amarelo, esse sim vem com hard case, vem com par de analógicos, e eu preciso, galera, me certificar com a parceira do nosso canal, que é a Octo, se essa versão, que inclusive vai tá à venda lá também, é uma versão mais aprimorada do Apex 3, não é a standard, se ele vai vir já com a dock de carregamento. Prometo trazer pra vocês aqui em nosso canal, em primeiríssima mão, tanto a dock de carregamento do Apex 3, quanto a versão já aprimorada também do Apex 3, que é a Flight of Galaxy, né? Pra gente ver as diferenças e tudo mais. Tenho certeza que a Octo vai colocar esse brinquedinho em nossas mãos, pra gente trazer todo esse conteúdo pra vocês, até porque ela vai vender esse produto oficialmente aqui na América Latina, a Flight também tá mandando essas unidades pra cá, e quem sabe a gente consegue trazer esse conteúdo exclusivo pra vocês aqui no nosso canal, por intermédio da Octo, tá? Mas vamos lá. Iniciando, uma coisa que eu gostei bastante, já foi a questão da dock que eu falei com vocês, o Apex 3 não veio com a dock de carregamento, ele funciona, pelo que eu vi, tanto aqui na Amazon, tá, galera? Já tá falando aqui, ó, que ele é multifuncional, e que ele funciona tanto com Android e iOS, quanto Nintendo Switch e computador. O nosso Apex 3 também funciona nessas plataformas todas, Android, iOS, PC e Switch. Ele fala aqui sobre algumas configurações, ou seja, é passível de mapeamento, o Apex também é passível de mapeamento, tem aqui sticks customizáveis, que o Apex também tem, tem aqui também a situação dos gatilhos ajustáveis, que o Apex sai na frente monstruosamente relacionado a isso aí, tá? O Apex, ele tem feedback áptico igualzinho ao PlayStation 5, então, motores dedicados em cada lado aqui pra gatilhos, pra você ter realmente aquela sensação de estar atirando no arma de verdade, vou até mostrar de pertinho pra vocês, olha como o dedo pula, galera. Olha pra isso aqui, galera, como o dedo pula, ó. Isso aqui é sensacional, viu? Isso, de verdade, o Apex 3 sai na frente monstruosamente, com certeza. Sistema de vibração que você pode selecionar também intensidade, o Apex também tem, e eu tô fazendo esse comparativo, como eu falei pra vocês, porque o Apex é o que eu tenho aqui na mesa de experiência, pra vocês terem ideia aí. E aqui, pelo que eu entendi, é um sistema de configuração de macro, que você consegue fazer tanto no computador, quanto num aplicativo de smartphone, que o Apex também faz. Uma coisa que eu achei bacana, que eu já tinha visto, inclusive, antes de fazer esse vídeo, é que a dock deles tem um local certinho pra você guardar o dongle USB. Eu não tive acesso, por enquanto, a dock do Apex pra saber exatamente se o Apex teria, né? Esse local lá pra gente guardar o dongle, porque é bem chato você sair com um gamepad como esse aqui e não ter, né? O Apex 2, você colocava o dongle dentro dele. Então, você podia carregar pra qualquer lugar. O Vader 2 Pro já veio com um dongle um pouquinho maior, mas não tinha local pra guardar. O Apex 3, ele veio com um dongle também um pouco maior, mas não veio local pra guardar. Espero eu que a Fledig tenha pensado nesse aspecto. De guardar, justamente, né, o donglezinho ali na dock, seria uma boa. Não tenho como confirmar pra vocês, porque eu não recebi. Mas vamos esperar, galera. Esse unboxing, essa análise, vem pro nosso canal também, tá? Temos aqui também os botões traseiros desse dispositivo, que eu achei, assim, uma coisa, desculpa a expressão, mas meio medonho, tá? Medonho por quê? Cara, até em gamepads mais baratos, nós estamos acostumados, dona 8-bit do, pelo amor de Deus, a pelo menos quatro botões nas partes de trás do dispositivo, como aqui, ó, um, dois, três e quatro. Então, assim, em plano 2022, colocar um gamepad Ultimate no mercado, com apenas dois botões de mapeamento inferior, pelo amor, né? Ah, mas os botões, os pads são maiores, cara. Mesmo assim, aqui, facilmente, jogando no Apex, você consegue ter acesso aos quatro botões. Pra mim, não tem justificativa, tá? Mas vamos lá, vamos deixar isso de lado, né? Porque, pra mim, é uma falha, mas pra muita gente pode não ser. E uma coisa que eu acho ainda super arcaico, é ter um botão seletor, pra você selecionar modo Bluetooth e modo 2.4 GHz. Galera, convenhamos, né? O Apex, por exemplo, tem uma telinha aqui, que a gente consegue configurar todos os modos de conexão dele, tá? Então, você consegue configurar ali pra um Nintendo Switch, pra um computador, pra um Android. Outra limitação que eu vi, por exemplo, no 8-BitDoor, é que ele só tem modo X input, ele não tem o modo D input. O Apex vem esses dois modos. Por que eu tô comparando o Apex? Porque o Apex, ele consegue entregar também tudo que esse entrega. Tem conectividade com computador, switch, Android e OS, tá? Então, eu peguei um gamepad que tem tudo isso pra gente comparar. Talvez essa versão aqui do 8-BitDoor seja mais comparável, por exemplo, com o nosso VDR2 Pro. Porque o VDR2 Pro, ele veio com tecnologias bem compatíveis a esse gamepad aqui. Retirando somente a situação do carregamento via dock, né? Que eu não vou levar em consideração. Mas vamos lá. Aqui ele mostra um pouquinho do D-Pad. Ele mostra sobre os botões de conexão. Mostra também um pouquinho da rugosidade do plástico, que eu acho bacana esse material aqui. Porém, no quesito do D-Pad, no caso, ele sai perdendo pro Apex 3 também, porque o Apex 3, ele tem D-Pad híbrido. Enquanto ali nós temos quatro botões, aqui nós temos oito. Então, pra você que vai jogar jogos de luta, tem botões dedicados na diagonal, o que já é uma coisa aí que sai na frente de muito gamepad. Inclusive, tecnologia patenteada pela Flydigital. E acho que muitas fabricantes daqui pra frente vão adotar esse tipo de tecnologia também. Aqui ele tá falando, né? Mostrando aqui um pouquinho da conexão dele com o computador. O Apex também conecta via dangle, conecta via cabo. A questão do posicionamento dos botões, eu achei que ficou sim bacana, tá? O nosso Apex 3, por exemplo, o botão Select Start, tá justamente no local padrão de sempre, um do lado do outro. E um botãozinho Home aqui embaixo, pra gente acessar as funções da tela. Nesse aqui, como é basicamente tudo analógico, a gente tem que recorrer mesmo aos botões, não tem jeito, tá? Pra selecionar aí modo de pareamento. Fala aqui também que ele é compatível com o Nintendo Switch, da versão de Fireman 3.0 pra cima, e o Windows 10 também acima. O Apex também é a mesma situação. Fala um pouquinho também sobre a versatilidade do design e tudo mais. Conexão via Bluetooth. Mostra um pouquinho dele também sendo jogado aqui com o Nintendo Switch. Agora aqui nas especificações técnicas, que é o que mais interessa pra gente nesse vídeo, tá? Pra gente comparar. Já mostra aqui, ó, USB tipo C, bem interessante. Dock de carregamento. A parte do magnético também, né? Pra você ter o contato ali com a dock. Fala aqui basicamente, galera, que ele tem aí três tipos de profiles, ou seja, você consegue setar três tipos de perfis diferentes, fazer as configurações ali pra utilizar do seu modo. Então você pode ter um perfil de configuração em macro pra jogar no computador, um perfil de configuração em macro pra jogar no celular e outro pro Switch. O nosso Apex 3 tem quatro perfis, sai um aí na frente, tá? Bluetooth 5.0, conexão 2.4 GHz, iguais, ambos aqui também. Temos aqui sensor de controle, vibração, o charging dock, né? Que é o dock de carregamento. Vem falando aqui também sobre compatibilidade, que a gente já falou. Vem falando sobre a conectividade, Bluetooth 5.0, iguais também. Cerca de 228 gramas, o nosso Apex 3 tem 310, porém é completamente justificável, né? O Apex 3, ele tem um pouco mais de bateria do que esse, porque esse é 1000 mAh, o Apex 3, ele é 1500. E temos também a situação de tela, que tem no Apex 3. Temos também os dois motores pra funcionar os gatilhos com feedback háptico. Então isso tudo pesa um pouquinho mais. O que vem justamente com ele é o controle, um cabo USB, a dock de carregamento e o dongle USB. Com o nosso Apex vem o controle, cabo USB. Não vem a dock, vem um USB dongle. E a parte personalizável dele, que são as plaquetinhas e tudo mais. Enfim, galera, um excelente controle que tá vindo pro mercado, tá? Acho assim que tá sendo justo pelo preço que ele tá sendo entregue também. Por enquanto, aqui na Amazon, que costuma ser até um pouco mais caro do que o Apex 3, né? Tá vindo por 70 dólares. Creio eu que ele vai ser liberado aí. Ele tá aqui pra ser liberado a partir de 28 de outubro. Creio eu também que lá no AliExpress ele vai tá até mais em conta, né? Se comparado. Mas são dois dispositivos. Por exemplo, o Apex 3 ele é um pouco mais caro, tá? Ele custa 485 reais na Octoshop. Tô deixando pra vocês, inclusive, link na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem comprar, tem cupom também que sai com descontaço. Mas enfim, são dois dispositivos que brigam frente a frente. Porém, o Apex 3, ainda assim, na minha concepção, tá galera? Cara, utilizando e vendo as funções que o Apex 3 tem em tecnologia, sai muito à frente aqui e justifica também o preço dele. Se fosse pra comprar um desse aqui hoje, por 383 reais, 363, 363, mais as taxas, ou quem sabe pode ser taxado também de pagar qualquer tributação, Eu, Rafael, iria preferir o FlaDigi, porque a diferença de preço aí basicamente é cento e poucos reais. Mas em compensação, eu tô tendo aí justamente um dispositivo que tem feedback áptico, que somente o controle do Play 5 tem. Tem tecnologia de tela, que pra mim foi uma mão na roda, você tem como selecionar várias coisas, tem como personalizar, ele é super personalizável. Tem também a possibilidade da dock, que não é a mesma coisa. Eu acho um ponto fraco, inclusive, do Apex 3, que já poderia vir de fábrica em todas as versões da dock, já que ele tem carregamento magnético. Muita gente iria reclamar do preço, ah, porque o brasileiro vai pensar, na verdade, brasileiro não, o ser humano vai pensar basicamente assim. Lança-se o Apex 3 com a dock por um preço alto, é muito caro, não vou comprar. Lança-se o Apex 3 sem a dock com preço razoável, vou comprar e compro a dock separada. Paguei os dois separados, sai o mesmo preço de se eu fosse comprar os dois juntos, mas na cabeça do brasileiro, pelo fato do Apex 3 ser mais barato sem a dock, pra ele compensa comprar o Apex e a dock separada. Então é aquela coisa, inclusive, que a gente consegue ver com frete na internet, né? Você vai comprar, às vezes, um produto, tá lá, R$160 com R$40 de frete. Você já faz aquela cara troncha assim e não quer comprar porque tem o frete à parte. Mas você vai lá e acha um magnífico anúncio de R$200 com frete incluso, que é basicamente o mesmo valor do produto com o frete já comprando no outro vendedor. E você fala, poxa, que magnífico, maravilhoso, vou comprar. Basicamente você pagou o mesmo preço, só tinha um nome diferente lá de frete grátis, né? Então, assim, observem bem, estudem bem relacionado a Gamepad. Meu canal, inclusive, trouxe vários Gamepads. Vocês conseguem ver todos os Gamepads da Fladigia aqui no canal. Inclusive, vocês conseguem ver Gamepads de outras marcas aqui no meu canal, tá? Tem Gamepad de Beitong, tem Gamepad da EasyCMX. Tem outras opções também que vocês podem pesquisar à vontade aqui no canal de Gamepad e vocês vão estar bem satisfeitos de conteúdo, tá? Mas vamos seguindo, então, galera, com o nosso vídeo aí. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam desse vídeo? Afinal, o que é que vocês acharam desse lançamento que tá vindo aí por parte da dona 8-Bit-Do? Galera, sim, é um ótimo Gamepad, tá? Temos, inclusive, Gamepads que são superiores a esse e inferiores a esse no mercado. Trouxe, como eu falei pra vocês, vários Gamepads aqui no meu canal. Vocês conseguem analisar aí cada um deles. Mas relacionado a esse produto aqui em si, apesar de querer trazer também um review mais detalhado dele pro nosso canal, trazer ele fisicamente pra mostrar tudo em detalhes pra vocês, eu esperava um pouquinho mais, tá? Esperava, sim, um pouquinho mais de tecnologia, tendo em vista que hoje tem muita coisa nova no mercado, principalmente se falando de Nintendo Switch. E sim, galera, um Gamepad como esse aí, ele tem capacidade por parte da fabricante de trazer muita tecnologia nova, assim como a Flydigy fez no Apex 3, que não se limita somente a uma dock de carregamento magnético, né? Então, assim, deixo pra vocês essa sugestão aí. Espero, ansiosamente, quem sabe também trazer esse conteúdo aqui no nosso canal e colocar os dois de lado, cara a cara aí, pra gente ver realmente quem leva a melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não faz parte ainda da nossa família Wikitec, dá aquela ajuda pra gente, galera, não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever, vem fazer parte da família Wikitec, participa também lá dos nossos grupos no Telegram e no Discord. Tô deixando pra vocês os convites aí dedicados na descrição do nosso vídeo, beleza? Vejo vocês então em um próximo vídeo. Aquele abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.